Você vende muito para pessoa física? Emite notas altas para clientes que não têm CNPJ? Talvez você não saiba, mas eles podem ser revendedores informais. Cuidado! Seus clientes podem estar cometendo crime fiscal. Nesse caso, você é cúmplice. Aconteceu com uma distribuidora de cerveja que vendia para perueiros, que por sua vez, revendiu todo o produto. Todo mundo foi multado. O risco fiscal é uma coisa séria. Uma nota emitida com erro hoje pode dar problema até daqui a 5 anos. A dica é controlar o mesmo indicador que o fisco monitora. É um jogo de contra-inteligência. Acompanhe de perto suas vendas para pessoa física. Se existem notas emitidas para o mesmo CPF em volume e frequência acima do razoável para consumo próprio, fique atento. Afinal, ninguém compra um carreto de cerveja por semana só para beber com os amigos.